Hoje o Minas Rural conversa com o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, o deputado federal Zé Silva. Secretário, quais são os planos e desafios à frente da Secretaria de Agricultura? O primeiro grande desafio é garantir que a Secretaria continue tendo esse desempenho extraordinário, motivando a agricultura mineira a dobrar, por exemplo, a safra nos últimos 10 anos, continuar conquistando novos espaços, novos mercados. Um outro grande desafio é construir uma agenda pensando a agricultura mineira no médio e longo prazo, que coincida esse período de planejamento com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que é o ano de 2030. Para isso, nós já estamos com as nossas equipes fazendo os levantamentos, fazendo as reuniões, as alianças, a partir de um grande diagnóstico que foi feito em 2003 e agora alguns dos desafios daquele momento não são mais desafios, foram superados. Mas com a mudança do cenário internacional, do Brasil e da evolução natural das coisas, esses surgiram novos desafios, como, por exemplo, a segurança no campo, a questão da garantia do produtor de leite, quando vai vender sua produção, ele ter certeza que vai receber. A agricultura familiar vender a sua produção para merenda escolar com escala e regularidade. A questão do abate dos bovinos, os abatedores municipais, que é um problema de saúde pública de Minas e do Brasil. Um outro ponto é o sistema operacional da agricultura, que é composto pela IMATER, pela Rural Minas e pela IPAMIG e o IMA, ele foi concebido de uma maneira tão estratégica que até hoje funciona muito bem. Mas os tempos são outros. Nós queremos, então, construir um sistema de governança entre a secretaria e as vinculadas, que possa ter mais autonomia das vinculadas e a secretaria ter mais musculatura para captar recursos, liderar programas e projetos para superar com mais agilidade os desafios. A regularização fundiária passou também a ser responsabilidade da Secretaria de Agricultura. Quais são os planos do senhor para essa área? Bem, é uma decisão de governo muito estratégica, porque a falta do documento de um número imenso de agricultores impede que eles possam estar acessando as políticas públicas. Então, com base nesse desafio, nós estamos desenhando com a equipe de planejamento da secretaria, com o apoio da secretaria de planejamento, a equipe mínima ideal da nossa área, da nossa superintendência de crédito fundiário e regularização fundiária, para poder, a partir de um passivo de títulos que já foram emitidos e que estão prontos para serem entregues a esses produtores, a essas famílias rurais. E, a partir daí, nós temos uma estrutura enxuta com produtividade e com a metodologia que dê também transparência e agilidade para as pessoas terem acesso à documentação das suas propriedades. 2014 é o ano internacional da agricultura familiar. E o senhor fala em agricultura familiar e não familiar. Qual que é a diferença entre as duas e a importância das duas para a economia? Quando eu falo agronegócio, eu estou citando a agricultura familiar e não familiar. A agricultura não familiar é aquela que lança mão de contratar muitos empregados, totalmente mecanizada ou grande parte mecanizada. E a agricultura familiar é aquela que tem um número menor de mecanização, utiliza a mão de obra familiar e ela tem um diferencial, ela produz com foco no mercado interno, enquanto a agricultura não familiar produz para exportação. Então, todas as duas são importantes e complementares. Então, comemorar o ano internacional da agricultura familiar é reconhecer um segmento da sociedade que até muito pouco tempo ele estava à margem das políticas públicas e hoje ele desempenha merecidamente um espaço fundamental na pauta do debate nacional, na pauta das políticas públicas. O senhor participou de uma importante conquista que foi a criação da ANATER. Qual que é o papel da ANATER e qual que é a contribuição dela para a economia do país? A ANATER é uma agência nacional de assistência técnica e extensão rural. Ela não vai executar, ela não vai dar assistência técnica, não vai fazer a educação que é chamada de extensão rural. Ela vai, como órgão federal, discutir com todos os estados as políticas públicas mais importantes e vai contratar as entidades dos estados para prestar o serviço de assistência técnica e extensão rural. Então, a nossa expectativa é que uma quantidade muito grande de recursos que existem nos ministérios, nos órgãos federais, eles sejam otimizados porque a ANATER vai fazer toda essa coordenação. E muda também, de uma maneira estratégica, e nós estamos muito atentos a isso, até porque a criação da ANATER foi uma indicação que eu tive a oportunidade de fazer enquanto presidente da Subcomissão da Agricultura Familiar, é desonerar os municípios, porque o governo federal, que na década de 70 chegou a participar com 60% do custo das rematérias no Brasil, da assistência técnica e extensão rural, ele praticamente saiu até 2003 e hoje ele participa com um percentual de 10% a 15%. E nós queremos que o governo federal participe com um valor bem maior, os estados mantenham sua contribuição e os municípios tenham a quantidade de recursos reduzida. E também para valorizar os profissionais da extensão rural, os extensionistas. E a modalidade que a ANATER vai fazer para levar as políticas públicas é contratando os resultados. Ela vai contratar as entidades que são credenciadas para dar assistência técnica para aqueles segmentos que são mais importantes. Secretário, muito obrigada pela participação aqui no Minas Rural. E a gente volta para o estúdio. E continue ligado que no próximo bloco tem a receita de uma carne com molho de cerveja preta. Não saia daí!